Você sabia que a falta de vitamina D no seu corpo pode gerar inúmeras consequências? Hoje você vai aprender tudo sobre essa vitamina que tanto se fala atualmente. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Doutora Ingrid Serafim. Aqui você encontra os mais diversos assuntos sobre saúde e qualidade de vida. Com a endemonização do sol e as diversas campanhas para se usar filtro solar, nós estamos vivendo uma pandemia global de deficiência de vitamina D. E por conta dessa deficiência, as pessoas estão sofrendo diversas consequências na sua saúde. A vitamina D, na realidade, é um hormônio que possui receptores para ele praticamente em todas as células do corpo. Ou seja, diversos órgãos do corpo dependem do hormônio D para funcionar. A vitamina D é produzida no corpo através da ativação na pele da sua forma inativa para uma forma ativa e depende da luz solar. Só que fatores como a cor da pele, o uso de filtro solar, a exposição de apenas pequenas partes do corpo, o horário de exposição ao sol, a incidência dos raios solares, eles podem afetar e diminuir a eficiência da produção de vitamina D no corpo. Na realidade, para saber se você está com bons níveis de vitamina D no sangue, o ideal é sempre fazer um exame de sangue para dosar esses níveis. E quais as consequências meu corpo pode ter caso esteja com carência dessa vitamina? Uma delas, e muito importante, é a nossa imunidade. A vitamina D estimula a síntese de macrófagos e linfócitos T, que são células de defesa do nosso corpo contra vírus e bactérias e substâncias que causam alergias. O que faz seu corpo se proteger contra vírus, por exemplo, como o coronavírus, é um sistema imunológico bem fortalecido e isso só é possível com bons níveis de vitamina D. Outra consequência é o desenvolvimento de doenças autoimunes, que ocorrem também por um descontrole da nossa imunidade, e o corpo passa a atacar suas próprias células e glândulas, como temos, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Jogren, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, doença de Crohn. Todas essas doenças só são bem controladas quando os níveis de vitamina D estão bem altos no corpo. O surgimento de câncer está relacionado também com a carência de vitamina D, como o câncer de intestino, por exemplo, de mama, pulmão e bexiga. Olha só como essa vitamina D é fundamental para o nosso corpo. E não existe uma campanha preventiva do governo para alertar a população para que as pessoas suplementem essa vitamina. E nunca vai ter, porque a indústria farmacêutica lucra muito com os remédios para tratar essas doenças crônicas. E não tem interesse em uma vitamina que é barata e que pode evitar muitas doenças. Existe também a associação de baixos níveis de vitamina D e AVC. E também eventos no coração. E os pacientes que sofrem AVC, quanto mais baixos estão os níveis de vitamina D, mais difícil é a recuperação sem sequelas. Vejam que essas consequências que eu citei são apenas algumas, mas existem muito mais consequências. Só que eu quero que vocês tenham mais esclarecimento a respeito da importância desse hormônio D no corpo. Níveis bons da vitamina D é pelo menos acima de 50. Mas se você quiser ficar com a sua imunidade a todo vapor e se você tem alguma doença autoimune, o ideal é entre 75 e 120 de vitamina D no sangue. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha para as pessoas que você ama, que é muito importante esse assunto. Eu vou deixar aqui o link de outro vídeo te ensinando como repor a vitamina D. Clica também aqui no botão aqui na sua tela e se inscreve aqui no canal e fica por dentro de todos esses assuntos. Aqui na descrição do vídeo também tem os meus materiais sobre saúde. Tem um ebook 100% gratuito sobre gordura no fígado. É só clicar e se aprofundar mais. Beijos e até a próxima! Tchau!